Olá, seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Vamos tratar do caso Flor Delis. Vou compartilhar com vocês que são inscritos, inscritas aqui no nosso canal, um documento importante, uma nova decisão judicial. Às vésperas da primeira audiência do ano, que vai dar sequência nos interrogatórios, saiu mais uma decisão judicial. Vou passar para vocês todas essas informações aqui agora no nosso canal. Mas como sempre, passo o pedido, chega deixando like, compartilha para dois, para três, para quatro pessoas, se inscreva no canal, você que ainda está passando por aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e aciona o sino da notificação para você não perder nenhuma matéria aqui no nosso canal. O dia 22 está se aproximando e estaremos lá. Então é importante vocês acionar o sino da notificação para não perder nenhuma matéria exclusiva que, ora, vamos publicar aqui no nosso canal. Uma pergunta que eu sempre faço, de que lugar do Brasil e do mundo você me acompanha, deixe no comentário que já já vou lhe dar os bem-vindos. E deixa eu fazer um pedido aqui na descrição do vídeo, no primeiro bate-papo fixado e também no primeiro comentário fixado, vai estar disponível o link do nosso canal secundário. Se inscreva lá, vai lá, você vai estar concorrendo a uma Bíblia de estudo novinha, você que ama, gosta e ama estudar as Sagradas Escrituras, vai estar concorrendo a uma Bíblia de estudo nova, lacrada, zerada, em lançamento do nosso canal. Então vamos estar presenteando os primeiros inscritos. Então vai para lá, se inscreva, que muito em breve estaremos aí. Nos ajuda a atingir a marca dos primeiros mil inscritos, porque não é somente uma Bíblia não, tá? Fique tranquilo que você pode ser o contemplado. Então vamos lá, Brasil. De olho nos fatos, Brasil. A Justiça tomou uma decisão quanto ao filho biológico da parlamentar, o Adriano, vai ser essa informação que eu vou trazer para vocês agora. E o Flávio, ele também tem uma informação de descumprimento por parte do André, que está recebendo uma visitinha diferente. Gente, vocês vão acompanhar aqui agora, eu já vou compartilhar a tela do nosso computador. De olho nos fatos, vamos lá, para vocês acompanhar comigo. Está aí, Brasil. É importante a autenticidade desse documento, tá? Está aí, despacho. Decisão da merentíssima doutora juíza Neariz dos Santos Carvalho Arce. Está aí sublinhado para vocês, tá? Despacho. A decisão, poucos dias anterior à próxima audiência. Está aqui, vou trazer essa matéria para vocês aqui, aí. Vamos ler? Vou sublinhar para vocês acompanharem comigo aí, tá? Lembrando que qualquer pessoa que tiver acesso aos autos, é um documento sério, documento muito sério, um documento que tem o brasão da Justiça. Só para ficar claro aí, tá? Então, qualquer pessoa que tiver acesso aos autos, vai ter acesso a esses documentos. Vamos lá. Magistrada em audiência, intima-se, portanto, aqui, essa documentação aqui. Eu vou ler daqui por debaixo, para vocês acompanharem melhor. Aqui. Considerando decisão proferida por este juízo, sem sido de ser acusado, ou melhor, ou acusado, Adriano, mentindo em área de seguro do Bangu 1, lembrando aqui, para corrigir, mantido em área de seguro do Bangu 1, folhas 13.591 a 13.594. Chama o efeito, a ordem, de forma a tomar, sem efeito, a determinação de transferência desse réu e de prestação de esclarecimento pela CEAP, Rio de Janeiro, constante do despacho das folhas 20.129 e 20.130. A de cautelam, defiro o pleito de folhas 20.237 a 20.239. Oficia-se a CEAP, esclarecimento, que a determinação para que todos os acusados sejam mantidos em unidades prisionais distintas, em contra-exceção, aqui é importante, aqui, que eu vou explicar isso aqui, em contra-exceção, tão somente quanto a cautela dos denunciados Flávio e Adriano, em Bogu 1, em área de seguro, sendo certo, que deverá ser impedido de qualquer contato entre estes naquela unidade. É bem importante lembrar aqui, eu volto a, tem mais informações ali, principalmente com respeito à pessoa do Flávio e do Adriano, que são réus, acautelados nessa unidade prisional, e também vamos falar sobre o André. Houve um equívoco na última decisão e essa decisão ela é para atualizar uma decisão anterior, esclarecendo e lembrando que foi feito este pedido por parte da assistente de acusação, que é o doutor Ângelo Márcio, mais uma vez mostrando aí serviço, trazendo os esclarecimentos. Vamos lá? É importante lembrar que existe uma informação muito quente, assiste até o final, tá Brasil? Então, aqui está, quanto ao pedido da transferência do acusado André Oliveira para outra unidade do sistema judiciário, fundado na informação prestada pelo assistente de acusação, essa informação que o próprio doutor Ângelo Márcio fez questão de notificar a juíza aí de que o referido réu estaria recebendo visitas de Bruna Rangel, vou sublinhar o nome da menina, aí está, Bruna Rangel de Almeida que é secretária do Ministério Flor Delis Folhas 19.930 É impossível bula a determinação deste juízo Aguarda-se a vinda de resposta da CEAP com a lista de todos os visitantes Eu paro aqui e volto a comentar Quem é Bruna Rangel? Está aí bem claro Bruna Rangel que é secretária Segundo a informação deste documento o o réu André Luiz Oliveira foi feito um pedido para que o mesmo fosse transferido aliás que tanto pedido é esse? Que tanto pedido é esse para que um seja transferido para uma autoridade prisional é muito pedido de transferência mas na hora de participarem da situação ninguém pensou nas consequências e agora chega e essa informação foi prestada aí o próprio assistente de acusação doutor Angelo Massa que fez essa levou esse comunicado em juízo e informando que o réu estaria recebendo a visita de Bruna Rangel de Almeida secretária do ministério Flodeliza e tal informações da folha de 19.930 impossível bula a determinação do juízo aí a juíza determinou que inclusive Brasil que nos últimos 30 dias ou seja enquanto está acontecendo as audiências está acontecendo essa possível burla de decisão judicial fora as denúncias anteriores agora o que que a secretária da parlamentar está fazendo em visitar o réu André Luiz secretária que por sinal eu ainda não havia eu não ouvi falar agora é mais uma personagem aí sendo envolvida né claro dentro dessa situação de estar visitando e possivelmente burlando a determinação judicial então aguarda-se a vinda da resposta da CEAP com a lista de todos os visitantes do acusado nos últimos 30 dias na forma já determinada das folhas 20 129 a 20 130 e 20 204 a 20 205 para a devida apreciação sem prejuízo oficia-se não somente no sentido de proibir a visita desse ou qualquer dos correus para pela senhora Bruna então além além dessa dessa decisão decisão a juíza determinou então que a senhora Bruna que é secretária do ministério Flordelis estaria visitando o acautelado André Luiz deixa no comentário aí vou deixar os comentários com vocês e já já eu vou junto aí no bate-papo vocês acompanham a matéria aqui no canal vocês veem que nós temos vocês que nos acompanham e veem que nós temos publicado matérias concernentes as decisões judicial é mais uma que a juíza não deixa passar e o assistente de acusação que por sinal também está em cima e agora a Bruna está proibida de visitar qualquer um dos réus que se encontra naquela unidade prisional acompanha comigo aí a matéria preste bem atenção porque o negócio é sério então novamente comunicar o conteúdo do espaço das folhas 13.949 e 13.950 no qual determina a restrição das visitas aos réus do presente processo em time a ser ou melhor limitando-as aos seus advogados e parentes que não sejam acusados no presente assim comprovado excluindo-se por hora a possibilidade de visitação de qualquer deles por amigos ou terceiros pessoas de ser ciência acerca das tais limitações referente a visita também ao diretor da unidade prisional Ismael Cirelo para onde foi localizada a transferência da acusada Simone aí aí Brasil já havendo determinação desse juízo no sentido de que todas as réus sejam mantidas de unidades prisionais diferentes ciências partes folha 20.216 e 20.000 a 20.022 está aqui o nome para que tenha ciência de que o documento é importante olha aqui preste bem atenção quanto a situação ela é precária tá gente eu volto aqui e dou um zoom na minha imagem quanto que a situação ela é bastante complicada por que voltando pouca e poucos dias poucos dias quando saiu essa decisão para a nova audiência que vai dar a continuidade e já é muita informação que chega fique atento na matéria na matéria da tarde que vou trazer uma outra informação e detalhes qual é a intenção dessa visita ao acautelado por que além de ser uma pessoa próxima do ministério de flor de lixo é secretária de flor de lixo comentem aí qual é a sua opinião comentem larga no comentário a Bruna Angel que eu nunca ouvi falar nem havia nenhuma matéria referindo o nome da mesma o sobrenome Angel lembra o sobrenome da esposa de Misael seria ela irmã de Misael ou seria irmã de do Misael na verdade rangel é o sobrenome parece que é o sobrenome da esposa de Misael só pra gente corrigir agora a juíza não deixa barato tá em cima tá de olho nos fatos como eu digo aqui no canal a juíza está acompanhando é o doutor Ângelo Márcio mais uma vez prestando um bom serviço em uma conversa com o doutor ele deixou claro que as petições e essas notificações na qual foi feita levando essas informações para a amelentíssima doutora juíza Neariz e essa reconsideração também lembrando que a primeira informação sobre a questão do Flávio e do Adriano foi pra corrigir uma decisão sem efeito isso foi bem 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 informado pelo assistente de acusação e tem mais informações que a gente vai trazer pra vocês pra essa live não ficar muito longa muito extensa eu peço a vocês pra ir lá no nosso canal secundário link fixado aí o canal secundário visite o nosso canal secundário nos ajuda se inscrevendo no nosso canal secundário e lembrando que vocês vão concorrer a essa essa não uma bíblia de estudo essa aqui é minha uma bíblia de estudo pra vocês que sempre gostam de meditar acompanhar e estudar a palavra é Brasil como se não bastasse inclusive há uma informação de troca trocas de contatos né conversas telefônicas por parte isso são informações que o próprio assistente de acusação passou troca de contato telefônico na verdade troca de conversa conversas telefônicas entre os referidos Adriano Flávio com a a sua mãe qual é a intenção dessas trocas de conversa inclusive sabemos que por essas trocas de conversa que saiu que vazou informação de que os mesmos estariam em especial Adriano ameaçando uma das principais testemunhas desse caso que é a dona Regiane Rabelo só pra gente deixar claro fica claro a situação que envolve esses mesmos aí estoura mais essa informação como uma bomba de que o André Luiz estaria recebendo visita da secretária de Flor de Lis fora as outras informações que nós já temos por parte das postagens publicadas não só nesse canal mas outros canais e nas mídias nos portais de notícias com tantas informações agora mais essa e a juíza por sinal determinou que imediatamente imediatamente a CEAP apresente a lista que o André Luiz ou melhor a lista de visita que o André Luiz vem recebendo nos últimos 30 dias ou seja justamente para identificar quem seria as pessoas que estariam visitando o réu durante toda essa ativa os últimos 30 dias fica claro que foi todo esse período dos interrogatórios a juíza quer saber quem é que está visitando além desse nome esse nome que surge agora quem é Bruna é Bruna deixa eu conferir aqui quem é a Bruna Rangel aí está Bruna Rangel mais um nome mais um nome que aparece e aí Bruna a Bruna Rangel mais um nome que surge mais uma personagem que a juíza com certeza provavelmente quem sabe aí é uma opinião quem sabe a juíza queira saber o que que ela andou fazendo na cela em visita ao Adriano é importante lembrar que a mesma a mesma é secretária do ministério Flor de Lis só pra gente adiantar aqui vocês lembram do nome que saiu por parte de denúncia feita pela Andréa o nome de uma doutora chamada Tárcia em que seu esposo também se encontra acautelado a juíza também deseja ouvir provavelmente em uma ultima uma fase futura a juíza também deixou claro em uma decisão que ela possa prestar os seus esclarecimentos quanto a decisão da Andréa que inclusive está aí no fundo da imagem aquela Andréa que todos sabem que pediu pelo amor de Deus me ajuda eu não tenho nada a ver com isso e tal mas ainda pediu para que pudesse responder o processo em liberdade então fica aí essa informação quem é a Bruna Rangel que estaria visitando o a o André Luiz Adriano Adriano é filho biológico o André Luiz tá peço a vocês que não é inscrito aqui no canal que se inscreva no canal tá link tá aí pra vocês se inscrever no nosso canal visite o nosso canal secundário links fixados no primeiro comentário e no primeiro bate-papo e na descrição do vídeo peço a vocês também que não é inscrito se inscreva deixa o like compartilha pra 3 pra 4 pra 5 e assim eu tenho uma certeza que essas informações vai alcançar o maior número de pessoas possível eu vou ficando por aqui prometo voltar tá a qualquer momento com mais informação aguardem a matéria a próxima matéria provavelmente tá daqui a algumas horas aguardem de olho nos fatos Brasil eu fico por aqui prometo voltar a qualquer momento o l Obrigado.